Uma das coisas boas do meu irmão é que ele é um cara muito dinâmico e acho que ele vai conseguir se adaptar a qualquer situação no programa. As desvantagens seriam que às vezes ele não canaliza a energia dele muito bem para as coisas certas ou para as pessoas certas. Ela é uma pessoa muito querida, muito amorosa, batalhadora. Espero que ela vá além porque ela tem garra. E defeito, eu não vejo defeito nela. A única coisa que eu acho é que ela confia demais nas pessoas. O primeiro superpoder do Zulu, que pouca gente sabe, ele é muitíssimo inteligente, acima da média. Qualquer prova que envolva raciocínio lógico e probabilidades, ele tem grandes chances de vencer. Ele desenvolveu, justamente por causa da luta, um lado muito forte da explosão, mas a resistência física dele, o gás para provas de resistência, não é tão forte assim. O Viegas, ele é uma pessoa muito dinâmica, muito focada, gosta de desafios. Eu acho que vai ter algumas vezes negócios de alimentação, porque em casa, no trivial, no dia a dia, já tem coisa que ele não come. A vantagem, ele sempre dá o melhor dele, ele sempre é uma pessoa positiva, ele acredita muito no que ele faz. A desvantagem seria algum tipo de comida, né, que ele possa não gostar, não se adaptar. A Iris é uma pessoa esforçada, guerreira, batalhadora e trabalha em equipe. Por isso que ela está aí no limite. E vou contar a desvantagem da Iris. Gente, não solta a barata aí não, que ela tem medo da nada, hein? Uma das desvantagens, ao meu ver, que ela pode saber a ter, é referente às competições aquáticas. Fora isso, mulher guerreira, determinada, que gosta de grandes desafios, vai ser legal ver, vai ser bom ver ela lá participando. Eu acredito que Carol é uma mulher extremamente comunicativa, é uma pessoa que mantém uma positividade, um alto astral, sempre presente na vida dela. Ela é muito calorita, muito. Eu olho pra cara dela, coitada, vejo ela transpirando, parece que tem um vulcão em erupção, sabe? Ela vai passar mal os bucados, até porque surge uma irritabilidade nesse excesso de calor. Eu acho o Guilherme bastante determinado, tem um bom condicionamento físico, e se adapta facilmente às privações e às situações adversas. O Guilherme tem uma alimentação muito regrada, então talvez ele tenha alguma dificuldade aí com a falta de alimentação. Uma das vontades do Marmúdia é que ele é bastante determinado, é extremamente competitivo. Uma das desvantagens é que ele é bastante explosivo, ele é muito emotivo, e quando uma coisa não está do agrado dele, ele não consegue disfarçar. O que eu acho que pode ajudar ele no programa é o fato dele ter um ótimo preparo físico, e o fato dele ser bom nas provas de resistência. Que além de ter um bom preparo físico, você também tem que ter um bom psicológico, né? Pra ficar lá até o final. O que pode atrapalhar, eu acho, é a questão da alimentação. Porque até por causa dessa rotina de exercício, ele tem uma alimentação assim, bem regradinha. Então ele se preocupa com a quantidade, com a qualidade dos alimentos, tudo mais, e lá a gente sabe que o bicho pega. E aí E aí E aí E aí